Pessoal, boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Nós estamos mais uma vez aqui todas as quartas-feiras à noite, há mais ou menos um ano e meio, todas as quartas-feiras. Tchau, tchau, Sheila. Nós temos um encontro marcado com a nossa audiência, sempre trazendo a um assunto importante que envolva a saúde ocular. E, é claro, às vezes também a gente pode trazer algum outro assunto de relevância para a saúde da população como um todo. E Maio Verde é o mês voltado para a conscientização e prevenção contra o glaucoma. Já tivemos algumas pessoas importantes falando sobre o tema. E hoje, vocês não acreditam, eu tenho a grata satisfação e a honra de ter o doutor Cristiano Cacheta, o atual presidente do Conselho Brasileiro de Ophthalmologia. Doutor Cristiano, muitíssimo obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Charles, eu que agradeço a oportunidade de falar de uma doença tão importante quanto o glaucoma, sempre que a gente tiver a oportunidade de instruir melhor a população, contem conosco. Pessoal, o doutor Cristiano Cacheta, ele fez residência lá na Santa Casa de São Paulo, fez o metrado dele também lá. Ele tem, assim, uma enorme folha de prestação de serviço para a oftalmologia brasileira, já foi secretário-geral do Conselho Brasileiro de Ophthalmologia, já foi vice-presidente do Conselho Brasileiro, e é o atual presidente do Conselho Brasileiro de Ophthalmologia, e ele é também um super especialista em glaucoma. Então, ninguém melhor do que o doutor Cacheta, porque pode trazer, inclusive, algumas questões de natureza epidemiológica, ou quem sabe até mesmo econômica e política, que envolve a questão do glaucoma. Doutor Cacheta, olha só. O Cristiano Cacheta, né? Cristiano, fica tranquilo. A nossa audiência, ela é mista, é formada por alguns poucos colegas médicos, só que a maioria é por pessoas não médicas. E a gente utiliza sempre uma linguagem muito simples, corriqueira, para tratar da questão do glaucoma. Então, eu queria que você, inicialmente, só falasse um pouquinho para a gente da anatomia e fisiologia do olho, mas com interesse no glaucoma. E depois a gente entra um pouquinho mais na questão do glaucoma, propriamente dito. Interessante essa abordagem, Charles, porque, assim, todo mundo pensa no olho como uma bolinha. E vamos pensar nessa bolinha, como vocês estão vendo, né? Essa bolinha, exatamente isso aí, pegando o seu gancho aí, que a hora que você falou do olho, eu falei, nossa, se eu tivesse no consultório, ia ser ótimo isso, né? Então, o que acontece? Nessa parte anterior aí, que você está vendo, daqui, no meu vídeo, do lado disso, a córnea, depois da córnea, a gente tem o cristal. Isso, isso que você está mostrando aí. Me ajuda aí. Eu vou falando, você vai mostrando. A córnea. Quando você tira essa córnea daí, vamos mostrar aquela parte colorida que fica ali. É a íris. Dentro da íris, tem aquele buraquinho, que a gente chama de pupila. É através da pupila que a gente consegue ver toda a parte do fundo do olho. Por isso, a necessidade da dilatação da pupila para a gente enxergar o fundo do olho. E aí, mostra de novo essa imagem bonita aí, ó. Aqueles vazinhos azuis e vermelhos que vocês estão vendo, nessa imagem, estão ligando lá no fundo, lá no finalzinho, a uma estrutura chamada o nervo óptico. Toda essa parte amarela, que você vê recobrindo o olho por baixo, ela é composta por fibras de axônios de células nervosas, que são as nossas células que vão confluir para o nosso nervo óptico e esse nervo óptico vai mandar toda a informação lá para o cérebro, lá para o córnea, para que seja essa imagem que seja processada. E isso se faz a sua visão. Tudo que a gente vê é esse processamento onde as células nervosas captam a imagem, mandam através do nervo óptico para o cérebro. E aí é muito legal esse protótipo que você tem, que vai elucidar muito para os nossos pacientes aqui. Olha só, Cristiano, por que a gente resolveu também fazer parte da campanha como a gente tem feito há algum tempo? Eu estava tentando fazer um levantamento de alguns dados. Excelente, está essa explicação do ponto de vista de anatomia e fisiologia. Exatamente isso que a nossa população precisa. E aí eu tive acesso, na verdade é público, uma campanha, umas informações importantes entre a Sociedade Brasileira de Oftomologia, de Glaucoma, onde foi? Aqui. Então, a Sociedade Brasileira de Glaucoma, junto com a a a Viatris, se eu estiver errado, você me corrija. Fez uma pesquisa e trocadona, isso, trocadona alguns números que são importantes. De olho no Glaucoma, esse é o nome da pesquisa. 41% das pessoas entrevistadas, elas não sabem o que é o Glaucoma. Ou seja, apesar de ser a principal causa de cegueira irreversível no mundo, em pessoas abaixo de 65 anos de idade, quase a metade da população não sabe o que é o Glaucoma. 53% da população possui a maior probabilidade de um quadro de cegueira irreversível. Elas não sabem que existe essa possibilidade. 39% desconhece a probabilidade de cegueira. 47% acreditam ser um mito ou desconhece a relação com a herenitariedade. E 90% das pessoas, elas não sabem que a população afro-brasileira, as pessoas que têm a pele um pouquinho mais escura, faz parte de um grupo de risco. Daí a importância da gente, todos os anos, trazer sempre conscientização, prevenção, e sempre reforçar a nossa população, a importância dela passarem, pelo menos uma vez por ano, em consulta oftalmológica com o médico oftalmologista, o único profissional responsável pela saúde ocular no território brasileiro é um médico oftalmologista, é um médico treinado e habilitado. Daí que eu achei até importante da gente trazer essa questão. Você falou um pouquinho sobre anatomia e fisiologia com interesse em glaucoma. Fala pra gente, Cristiano, o que é glaucoma? Porque muita gente diz, doutor, o pessoal geralmente fala que glaucoma tem associação com pressão das vitas. E essa história de glaucoma de pressão normal, por isso as pessoas ficam sempre com essa dúvida, quer dizer que tem glaucoma de pressão normal, e que é pressão normal. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que é glaucoma propriamente dito, e tentar dividir o glaucoma naqueles dois grandes grupos, aquele glaucoma de ângulo fechado e aberto, naquela linguagem adequada, só pra sintonizar, ou pra pelo menos pontuar pra nossa população a importância desses conceitos. Maravilha. Mas assim, só pegando nessa estrada que você tá falando, eu já tô trabalhando com glaucoma desde 2000 e alguma coisa, né, que a gente entrega a idade. Mas assim, eu entrei na Sociedade Brasileira de Glaucoma em 2011, tá? E eu ia te perguntar, essa pesquisa recente que você fez, se não me engano, ela é do ano passado ou retrasado, né? Exato. E lá atrás era pior. Nós fizemos em 2011 pra 2012 uma pesquisa junto com o Ibope que as pessoas, a quantidade de pessoas que desconheciam o que é glaucoma era muito maior. Muito maior. E aí, nesta pesquisa do Ibope, lá de 2011, 2012, a gente perguntava pra aqueles que falavam o que era glaucoma, que sabiam o que era glaucoma. E aí era uma pergunta simples. Falava assim, em que órgão acontece o glaucoma? No pé? Na mão? No olho? No ouvido? No cabelo? Aqueles que diziam conhecedor do glaucoma, grande parte daqueles entendidos não sabiam que órgão-alvo acontecia. Então, às vezes, as pessoas também falam que conhecem. Quando você aprofunda o mínimo necessário para o conhecimento, isso fica desconhecido. Por isso é tão importante a gente ressaltar e voltar a dizer tudo isso. Todos nós sabemos que o principal fator de risco para o glaucoma chama-se pressão intraocular. É o único onde a gente pode trabalhar. Eu não consigo trabalhar na minha idade. Eu não consigo trabalhar na minha raça. Eu não consigo trabalhar em causas genéticas que eu tenho para o glaucoma. Eu consigo trabalhar na pressão intraocular e nas entidades que são causadoras do glaucoma secundário. Você me perguntou de uma característica do glaucoma de pressão normal. O glaucoma de pressão normal é um tipo de glaucoma que geralmente acontece mais nos pacientes de origem oriental. Então, alguns pacientes da raça, dos japoneses, por exemplo, podem cursar com o valor de pressão abaixo do que é considerado uma média da pressão. E a gente tem que entender que isso deriva também de uma parte que você sabe muito bem, da espessura da corna. Muitos pacientes têm a espessura da corna mais fina. Exatamente. Aquele vidrinho de relógio que é na frente do olho ali, aquele vidrinho transparente. E ele tem que ser transparente. Exato. Para que eu tenha uma transparência e uma qualidade de visão. Então, se essa corna for muito fina, quando eu vou medir a pressão que é através de um tonômetro que vai encostar na corna, como o Charles está mostrando ali, e vai aplanar essa corna, e eu vou aferir através de um manômetro que vai me dar um valor da pressão intracular determinado emímetro de mercúrio. Então, se essa corna for muito fina, aquela pressão pode ficar baixa, só que ela não corresponde à verdade. Então, a gente tem que olhar essa condição. Dentro dos dois grandes grupos que você me pediu para falar também, a gente tem o glaucoma primário de ângulo aberto, que é mais de 60% da nossa população, muito mais do que isso, e o glaucoma de ângulo fechado. E mostra de novo lá, Charles, aquele protótipozinho para o pessoal entender. Entre a corna e a íris, existe um ângulo. Esse ângulo pode ser mais aberto ou mais fechado. Nessa lateral que o Charles mostrou ali para vocês, existe um ralinho de drenagem. Esse ralinho de drenagem, Charles, se você virar o olho para mim agora e tirar a córnea, vai ficar ao contrário. Tira a córnea, agora põe ele na lateral, assim, ao contrário, sem ser a íris, na lateral mesmo. Agora vira ele de lado para mim, por favor. Assim, agora, na maneira, aqui, aí sim está ótimo. Se as pessoas olharem um pouquinho mais, gira um pouquinho mais, isso, entre a íris e a parte lateral do branco ali dentro, forma o seio camerular, onde ele está mostrando lá. Em toda a volta do olho, nos 360 graus do olho, tem aquele seio camerular. No glaucoma de ângulo fechado, o espaço entre a íris e a córnea, ele é mais estreito. Naquele cantinho lá, eu tenho um ralo de drenagem chamado seio camerular, que parece uma bucha vegetal, dessas que a gente compra na feira para tomar banho. Dentro daquela bucha, tem um espaço poroso e no centro dela, tem o canalzinho onde fica a semente. Aqui eles são os canais coletores. Então, o líquido que é produzido dentro do olho todo dia, ele tem que ser escoado. E por isso, esse desequilíbrio faz com que a pressão aumente. Jóia, perfeito. Excelente, viu, Caxeira. Muito bom. Acho que a gente deve trabalhar nesse sentido. Outra coisa que chama muita atenção é que como você é especialista em glaucoma, é bem provável que a maioria dos pacientes já cheguem a você, já tenha consciência que são portadores de glaucoma, isso já foi uma indicação porque tem uma suspeita. Mas o que chama atenção é que a gente sabe que o glaucoma é uma doença silenciosa, a maioria das pessoas não sente nada no seu estado de inicial e daí a importância de fazer sempre prevenção com o oftalmológico, passando uma vez, pelo menos, em consulta com o seu médico oftalmologista. Mas, Caxeira, eu já perguntei isso também para os outros nossos convidados, porque, apesar de estar evoluindo bastante a questão do tratamento do glaucoma, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, eu já imagino que você já deve ter se deparado com a seguinte situação, aquele pacientinho que chega com um saquinho de colírio, um monte de colírio para passar em consulta com você, e ele diz, doutor, meu olho coçando, queimando, ardendo, lacrimejando, eu não aguento usar mais colírio, né? Mas sabe o que é detalhe, doutor? Engraçado, porque o médico está dizendo que está tratando o meu glaucoma, sabe, eu não sinto nada. Como é que funciona, então, essa questão de sinais e sintomas no glaucoma para depois a gente falar um pouquinho de diagnóstico e tratamento, cacheta? Porque eu não sinto nada, como é que eu vou passar em consulta no médico, doutor, se eu não sinto nada? É muito interessante isso, Charles, assim, a maioria dos pacientes o glaucoma ele é silencioso, como a gente fala, né? A pessoa, quando ela vai sentir o sintoma mais grave do glaucoma, que é a perda da visão no campo periférico, que a pessoa vai perdendo a visão de fora para dentro, eu já tenho que ter de lesão muito avançado. Isso que você comentou, a gente vê todo santo dia. É importante dizer, eu ainda sou médico do hospital público, eu sou médico da Santa Casa de São Paulo, hoje eu sou chefe do departamento de glaucoma da Santa Casa de São Paulo, e a gente vê isso todo dia. A importância do diagnóstico precoce de qualquer doença crônica, seja uma retinopatia diabética, seja uma retinopatia hipertensiva, seja o glaucoma, que é a segunda maior causa de cegueira tratável no mundo, é importante a gente dizer isso, a gente estima que no ano de 2020 nós tivéssemos em torno de 79 milhões de pessoas portadoras de glaucoma no mundo, e para 2000, perto de 2040, nós vamos ter 112 milhões de pessoas diagnosticadas com glaucoma, fora aquela grande massa mundial que não é diagnosticada. Então, quando a gente fala dos sintomas, o glaucoma não dá sintoma, o glaucoma, na maioria das vezes é silencioso, por isso é importante um exame periódico. A parte de trocar os óculos é uma pequena parte do exame oftalmológico. Quando a gente vai fazer a avaliação do grau, como as pessoas estão acostumadas a entender o exame oftalmológico, isso é só uma pequena parcela de todos os exames que um médico oftalmologista faz durante uma consulta. Nós temos o privilégio de conseguir identificar sinais e sintomas com aparelhos de autotecnologia e com toda a experiência e o ensinamento que nós temos durante décadas para aprender oftalmologia, porque a gente tem que fazer medicina, no mínimo mais 3 anos de oftalmologia, depois de 6 anos de medicina, depois mais uma pós-graduação de pelo menos mais uns 3 anos. Então, a gente fica quase 12 anos estudando para ser oftalmologista. E a gente faz isso muito bem. Por isso a gente consegue diagnosticar bem, tratar bem e orientar bem. Cacheta, o Kimbo, o Kimbo Matos, você conhece, nosso colega, amigo, reólogo. Fantástico. O Kimbo fez dois comentários aqui, o primeiro ele disse, olha, às vezes o paciente passa com um colega que é oftalmogeneralista e sei lá, de repente pode passar desapercebido em um exame mais detalhado que é fundamental sempre medir a pressão do olho e sempre fazer aquela avaliação também do nervo do olho. E o Kimbo também comentou sobre a dificuldade de aderência do paciente ao tratamento. dois pontos importantes e nesse primeiro comentário do Kimbo é importante que a população brasileira saiba que todos os médicos oftalmologistas são capazes de desempenhar um papel fundamental para a saúde ocular da população. Então, todo médico oftalmologista ele faz o exame, faz o exame completo daquele paciente, ele analisa todos esses dados, ele avalia e às vezes as pessoas perguntam assim, por que eu não medir a pressão dos meus olhos? Porque aquele médico durante o exame avaliou o seu fundo de olho e às vezes umas pessoas mais jovens você não necessariamente criança, você não vai medir a pressão do olho daquela criança a não ser que tenha algum sinal, algum sintoma dentro do escopo do seu exame geral. Então, as pessoas se enganam quando ele me colocou numa luzinha, olhou isso, olhou aquilo. Ali a gente está olhando o fundo de olho, a gente está olhando a superfície do olho, a córnea, a gente está olhando a agonioscopia. Então, a gente vai escalando os exames de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Não existe uma receita de bolo. Cada paciente é único, cada paciente tem a sua história e durante o exame de cada paciente você consegue identificar, o oftalmologistas consegue identificar os sinais, os sintomas que merecem mais cuidados. Daí ele diagnostica e vai hierarquizar quais os exames são necessários para aquele momento. Por isso que muitas vezes uma família vai no consultório, você avalia um paciente de um jeito, a criança você vai avaliar de outro, o idoso de outro. Então, é importante a gente deixar claro que a população está bem tranquila com a qualidade dos oftalmologistas brasileiros. Perfeito. Cacheta, vamos seguir que o tempo não para. Fala, meu amigo. Me corta, quando você quiser, porque eu não estou muito acostumado com isso. você sabe que a gente fica falando demais. Perfeito. Então, com relação a sinais, sintomas ficou mais ou menos claro que é uma doença realmente silenciosa. Daí, após a gente trabalhar preventivamente, a gente já falou isso, vamos ressaltar, a importância de você, pelo menos uma vez por ano, passar em consulta com seu médico ou oftalmologista, mesmo nada sentindo. E fazer o exame de rotina, que consiste em uma avaliação mais detalhada, medir a pressão do olho e ver o ponto do olho. Então, Cacheta, o paciente chegou no teu consultório e aí ele chega e diz o seguinte, então, doutor, você está me dizendo que eu estou com esse monte de, estou com esse saquinho com um monte de colírio, olho coça, queima, que alguns até que dizem, olha, eu até percebi que meus cílios cresceram, tem outros que falam a respeito de alteração da pigmentação da pele, outros ficam com o olho vermelho. E aí, Cacheta, como é que a gente vai abordar, então, com relação, antes de falar do tratamento, acho que é importante, vamos destacar um pouquinho a questão do diagnóstico. você falou sobre a aparência que são importantes e tem alguns pacientes que dizem, olha, doutor, o médico pediu para encaixar o queixo e a testa, me colocou diante de uma cúpula, alguma coisa do tipo e às vezes o paciente tem dificuldade de entender. Então, assim, na tua rotina, quais são as sessões complementares que você considera fundamental, tanto para dar o diagnóstico como para fazer o acompanhamento ou estadiamento do paciente portador de glaucoma? Desde o início, Charles, a gente aprende na medicina que a clínica é soberana. Soberana. Então, assim, e você usou um termo, que muitas vezes passa despercebido, exames complementares. Não existe, é importante que quem nos assiste entenda que não existe, olha, me faz um monte de exame e me traz aqui que eu vou avaliar. O médico vai sempre te avaliar, escalar, quais os exames necessários para comprovar a suspeita diagnóstica do médico. Então, de acordo com cada indivíduo, eu vou olhar a superfície ocular, eu vou olhar a córnea daquele paciente, se tem pigmento na córnea, se não tem pigmento na córnea, se eu tenho pigmento dentro da câmera anterior do olho, a gente fica errando para falar mais simples aqui para o pessoal, eu vou avaliar se aquela íris tem transiluminação ou não tem transiluminação, eu vou avaliar o nervo óptico daquele paciente, ver os sinais e sintomas de determinadas doenças e vou escalar. Vou escalar, sim, para quando necessário uma retinografia, um campo visual, uma tomografia de coerência ótica. muitas vezes a gente faz a paquimetria, a agonioscopia é fundamental para o diagnóstico do glaucoma, porque você vai dar o diagnóstico diferencial, a gente brinca que a gente dá o sobrenome do glaucoma através dos exames complementares, né? Se ele é de ângulo fechado, de ângulo aberto, se ele é pigmentar, se ele é pseudosfoliativo, tudo isso, um exame oftalmológico é capaz de determinar. E a agonioscopia é fundamental para que a gente entenda isso. E muitas vezes os pacientes nunca viram o que, nunca perceberam que o médico oftalmologista durante aquele exame está fazendo aquele pequeno procedimento. Ele acha que tudo depende de um aparelho gigantesco ou daquele aparelho que você comentou com aquela cúpula. Ele é o campo visual. O campo visual é um aparelho computadorizado fantástico, porque ele vai determinar a amplitude do nosso campo visual. vai piscar uma luzinha em cima, uma luzinha embaixo, uma luzinha do lado, em cima, com mais intensidade, com menos intensidade. Às vezes o aparelho emite um som, às vezes ele não emite o som, justamente para que o paciente não se iluda e pegue um padrão. Se o aparelho fizer som e imagem, fizer som e luz, ele identificou. De repente o aparelho não faz a luz, só faz o som, ele vai lá e aperta. Então o aparelho é feito para realmente testar o paciente. A melhor condição para o paciente é eu estou aqui para responder aquilo que eu vejo. Se eu não vi, eu não preciso inventar, porque a gente pega muitos erros durante a execução do exame que o paciente acha que ele tem que responder a todo o estímulo que ele está vendo. E esse estímulo, muitas vezes, não é para ser visto. Joia, perfeito, excelente. É fundamental reforçar que a clínica realmente é soberana, daí a importância da gente fazer os exames tradicionais de rotina com o nosso médico, com os nossos pacientinhos e, claro, depois a gente, à medida do possível, vai solicitando os outros exames complementares. Vamos ajudar a raciocinar e a gente tomar a decisão. Cacheita, voltando agora, finalmente, para o nosso saquinho cheio de colírio. Então o paciente chega, doutor, já deu um glaucoma, estou pegando esse monte de gotinha de colírio, eu não aguento mais, meu olho coça, queima, arde, dói, lacrimeja, eu tenho sensibilidade à luz, meus cílios estão aumentando de tamanho, estão alterando a pigmentação. Uma vez que o paciente está com glaucoma, vamos pensar então no glaucoma de ângulo aberto, é o glaucoma mais comum, ele está nessa condição. Vamos passar então a falar um pouquinho sobre o tratamento, porque hoje a gente basicamente divide em dois grandes grupos, o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico são as maneiras drogas que a gente tem disponíveis, às vezes em um frasquinho você tem diferentes drogas, isso faz com que você diminua o número de vezes que você pinga a gotinha no olho, e daí tem um tratamento clínico, desde varia, laser, implantes de drenagem, fazer trabeculectomia, fazer associações. Faz um resumo, Cacheta, por gentileza, como é que seria o tratamento do glaucoma? É muito legal essa pergunta que você está fazendo, porque assim, a partir do momento, a gente brincou que o glaucoma não tem sintoma, mas a partir do momento que eu diagnostico e começo a tratar, todos os sintomas aparecem, você descreveu todos, olho vermelho, crescimento dos cílios, hiperpigmentação de pele, isso é a concorrência do uso da medicação. Então, só para a gente entender, o colírio, para que penetre no nosso olho e tenha efetividade, ele precisa quebrar algumas barreiras que a córnea tem. Então, aquele pH daquele colírio é o que faz o componente do colírio, que a gente chama de droga, penetrar no olho e fazer o efeito. A partir do momento que eu tenho esse tratamento, esse paciente pode ter um olho seco, pode ter uma série de coisas, isso acontece. Com a evolução, tanto dos medicamentos, isso melhorou, a gente precisa melhorar ainda mais, mas a gente tem ferramentas hoje para o tratamento de pacientes primários que podem ser avaliadas de acordo com a possibilidade de cada paciente, como o laser que você falou. A trabeculoplastia seletiva é uma excelente ferramenta para que a gente consiga postergar um período da utilização, acompanhar isso e avaliar da maior maneira possível. Então, eu posso lançar a mão da trabeculoplastia seletiva, do laser, que é lá naquela malha que eu falei que parece uma bucha vegetal. Essa malha vai acontecer que eu vou ampliar aqueles poros de drenagem, vou melhorar aquela drenagem e a gente vai acompanhar. Além do laser, caso necessário seja, eu posso trabalhar com as possibilidades cirúrgicas. E hoje a gente tem uma gama de possibilidades cirúrgicas muito grandes. Eu tenho desde dispositivos que você implanta no olho do paciente para melhorar aquela drenagem, quanto dispositivos que vão atuar naquela malha de drenagem da condição onde eu vou passar um dispositivo e abrir aquele canal. A gente pode, para a gente não falar nome de técnicas, porque muitas vezes é ruim que o paciente gravou um determinado nome, aí ele chega lá e fala assim, olha, eu escutei esse nome, esse é o melhor do mundo. Não é o melhor do mundo. Você vai ter um tratamento específico para você. E a gente vai ter a cirurgia convencional que é muito efetiva, que é a trabeculectomia, onde ela vai criar uma malha de drenagem. Quando isso ainda não pode, eu posso lançar a mão de um dispositivo implantável fora do olho, que seriam as válvulas que drenam o líquido de dentro, da parte de dentro para a parte de fora. E eu também tenho outro tipo de laser que eu posso fazer em casos de ciclo, que a gente vai falar de ciclo de destruição, que a gente vai diminuir a produção do moracoso dentro do olho através do laser nos processos ciliares. Só para a gente não fugir tanto assim. Então hoje, a população tem um arsenal de procedimentos que podem ser feitos para o controle do glaucoma e para a sua estabilidade da doença. Então é muito importante isso, essa evolução da medicina e da oftalmologia particularmente foi fantástica. A gente tem muita droga boa, a gente tem muito aparelho bom, a gente tem muito médico bom para tratar o glaucoma da população. Isso é uma mensagem fundamental, é uma mensagem de esperança, porque às vezes as pessoas escutam que a doença não tem cura. De fato, a gente sabe que não tem, mas a doença é perfeitamente controlável. E se você tiver chance de passar em consulta com o oftalm inicialmente com o médico de generalidade e depois com o médico especialista em glaucoma, a chance de você conseguir controlar esse glaucoma ao resto da sua vida é perfeitamente possível. E não só isso, se você consegue preservar a sua qualidade de vida. Ou seja, então não fique sendo pego de surpresa por uma notícia dizendo, ah, não, eu vou ficar cego. Não, não é bem desse jeito. O importante é você fazer seu acompanhamento de perto, fazer os exames necessários, seguir a orientação do seu médico, com certeza a gente vai conseguir preservar a boa visão que você ainda tem disponível e preservar também sua qualidade de vida. Caxeito, olha só, uma pergunta que eu sempre faço para vocês que eu acho interessante, porque a gente vive hoje num mundo pós-moderno. A gente vive hoje no mundo da big data, o mundo do metaverso, o mundo da inteligência artificial. Quando a gente pensa, então, futuro do glaucoma, neuroproteção, eu queria que a gente filosofasse um pouquinho quando você para para pensar sobre o futuro. Hoje, atualmente, a gente trabalha muito com a questão de conscientização da doença, diagnóstico e tratamento. Acho que isso é o fundamental. vamos levar informação de qualidade para a nossa população para que eles façam consulta com o médico. Agora, estou pensando no futuro. Quando você pensa em futuro de glaucoma, o que é que vem assim de diferente ao que você espera que possa acontecer? Fala de futuro. Vou brincar com você que o futuro é hoje. Se a gente pensar o que a gente já viveu da tecnologia e o que está vindo por aí, toda a minha pós-graduação lá em 2007 ela foi baseada em medicina molecular e glaucoma. Então, estudar geneticamente o paciente, poder fazer terapia gênica, que é uma coisa que acontece para muitas doenças, o glaucoma está nessa base. A gente tem que pensar sim na neuroproteção, a gente tem que pensar sim em vários objetos. a evolução do futuro é hoje, se a gente parar e pensar na tomografia de coerência óptica, se a gente parar e pensar no próprio campo visual que já tem algum tempo que está aí para a gente, isso tudo é uma evolução fantástica. A evolução das drogas, a nanotecnologia melhorando cada vez mais os componentes farmacológicos para tratar aquele glaucoma. Então, assim, o futuro é hoje e a gente vai ter muita coisa boa no amanhã. Mas, assim, a gente está vivendo um boom de tecnologia, um boom de pessoas com cabeças boas pensando em prol de uma solução melhor. Então, assim, a gente tem que viver cada dia e a gente pode ter certeza que a gente vai ter mais novidade, mais promissora daqui a pouco. Isso é fantástico. É por isso que a medicina é apaixonante. A gente sempre tem coisa nova e tem coisa para oferecer para o nosso paciente. Isso é muito legal, muito bom. Cacheta, agora eu vou te fazer um convite. Eu quero que você tente resumir nosso bate-papo de 30 minutos em um minuto. Aquela mensagem do nosso presidente do Conselho Brasileiro de Ophthalmologia especialista em glaucoma no maio verde mês de conscientização e prevenção contra o glaucoma. A palavra é tua. Obrigado, Charles, e obrigado a todo mundo que está com a gente aí. Eu acho que a coisa mais importante é isso que você está fazendo, disseminar informação, credibilidade e responsabilidade. Hoje, o que mais vocês veem em todas as mídias sociais é uma coisa muito feia, que é o comércio da cura. Muitas vezes a gente se depara com fake news, com notícias e propagandas enganosas. Não se deixe enganar por esse comércio da cura. Tem muita gente fazendo uma propaganda enganosa para oferir lucro, oferir alguma vantagem sobre coisas que não são verdadeiras. Procure sempre a fonte fidedigna, procure um médico, procure... E o médico, não só o oftalmologista, o médico de saúde da família, o clínico geral, todos eles estudaram e eles sabem te orientar melhor em função disso. Não acredite nas propagandas milagrosas, nas vendas de colírios, de medicamentos que prometem a cura de tudo. Tenha dúvida, desconfie, procure a informação com credibilidade nas fontes seguras. Como o Charles está fazendo aqui, um papo aberto, um papo simples, mas falando a verdade. Quando precisar de qualquer médico, de qualquer oftalmologista, conte conosco no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, na Sociedade Brasileira de Glaucoma, e no seu vizinho, que é médico, pergunta para ele, ele vai te orientar nessa condição. Isso é muito importante, Charles. Eu acho que a principal coisa é o empoderamento da população com a informação de credibilidade. Se ela souber fazer a pergunta certa, ela vai ter a informação correta e é importante que você se torne um replicador de toda essa informação que hoje você esteve aqui e que você tem ao longo de todos os meses em relação a isso. acho que isso é o fundamental, meu amigo. Fundamental. E, Caxeita, se alguém quiser passar em consulta com você, compartilha aí os seus dados. Eu sou médico da Santa Casa de São Paulo, Charles. Eu tenho consultório privado, eu tenho tudo isso, mas qualquer médico oftalmologista brasileiro está capaz de te atender e te orientar nessa condição e eu tenho certeza e confio muito na expertise de todos os nossos colegas. Então, isso é a melhor coisa que a gente tem. Você vai ser sempre bem atendido se você estiver passando em consulta com um médico oftalmologista. Joia! Pessoal, esse é o nosso presidente do Conselho Brasileiro da Oftalmologia, doutor Cristiano Caxeita, no Maio Verde, Mês de Prevenção e Conscientização contra o Glaucoma e ele, que é um super especialista em glaucoma. Caxeita, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Olha, foi uma live extremamente rica, muitas perguntas, depois que o caso eu envio para você. Coisa do dia a dia. Pode me mandar. Tem um passo que você perguntou com relação a... É porque nosso tempo infelizmente estourou e eu sei que você precisa descançar um pouquinho. Fica tranquilo. Sobre atividade física, sobre alimentação, a gente deixa para o próximo momento. Combinado. Pessoal, se vocês consideram esse conteúdo importante, relevante, não esqueçam de compartilhar, tá bom? Vai acompanhando a gente, acompanha o Dr. Caxeita no Conselho Brasileiro de Ophthalmologia, lá na Santa Casa de São Paulo. Nos acompanha aqui. O que a gente quer é levar informação de qualidade com embasamento científico para a gente informar você com segurança a respeito da natureza das doenças oculares e em especial glaucoma. Dr. Caxeita, muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente se vê amanhã lá na Brax. Até lá. Um abraço, gente. Boa noite. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Próxima quarta, a gente se encontra aqui no nosso bate-papo todas as quartas-feiras da noite. Muito obrigado. Boa noite. Passa bem. Obrigado.